Fala rapaziada, Paiva da família Paiva, raça e semente, hoje eu tô no meio dos dois gigantes, Montanha e Xaveca é menor, mas é grande pra caramba, conhecido parceiro nosso, pô, a gente tava aqui, batendo papo aqui, que a gente, pô, todo mundo aqui é criador, amigo tá gravando, amigo Mike tá ali por trás da câmera, mas ele vai aparecer no finalzinho também, parceiro, criador, e a gente aqui, nós quatro aqui, começamos a bater um papo, e a gente falando de espirulina, Xaveca deixando aqui um assunto que tem amigos que chegam pra ele, Xaveca, como é que eu faço pro meu pássaro cantar igual o astro, pia de receita, montanha aqui, a mesma coisa, já falando da espirulina, teve gente que chegou pra ele e falou que teve sucesso, ele já tentou, não teve sucesso, e aí, a incógnita que fica, a espirulina dá resultado, o manejo que Xaveca faz é diferenciado? Fala meu amigo Montanha. É, então cara, é o que você falou aí, é assim, eu só venho aqui pra falar o que eu faço nas minhas aves aí, é, só que existe aves e aves cara, tá me entendendo? Eu fiz aí o manejo da espirulina, não dei muito, eu acho que eu dei uma ou duas vezes só, entendeu? Meu tricaterro desabou e muda, não dei mais, quer dizer, já cortei ali o que seria o tratamento, se fala né, já cortou ali, já não dei mais, tá entendendo? Então, tem tricaterro que, pô, tu vai fazer o tratamento de 3, 4 dias, ele vai aceitar legal, vai voltar rendendo legal em pena, entenda galera, a espirulina não vai fazer o seu tricaterro cantar demais não, torna pra falar isso de novo, entendeu? Isso é um complemento vitamínico. Outra coisa, vê conforme realmente se aplica a espirulina pro seu tricaterro, vê se ele tá legal, porque a espirulina também é quente pai, vê se ele tá legal também de muda pra você poder dar, pra de repente não vem aí, que ela tá repassando pena, é o que tá acontecendo demais aí, a galera tá falando, Xaverto. Pô, a temporada tá demais, a temporada tá estranha e tal, tá estranha, porém é o seguinte, a gente tem que dar uma driblada nela também, cara, ser suave não tá legal pra receber algumas alimentações aí quentes, entendeu? Tá vendo? Dá um pausa. Entendeu? Agora a gente tá falando aí, muitos criadores, principalmente de tricaterro também, que faz reprodução, né? Pô, essa temporada tá meio estranha e tal, só que a temporada já tá realmente estranha, porque o clima tá seco, tá quente, tá seco, tá quente, aí você vai pegar a sua ave às vezes fraca, você vai dar uma alimentação ou um complexo vitadino que já é quente, então vê direitinho o que você tá dando pra sua ave, como você tá dando pra sua ave também, entendeu? E é isso aí, cara, que eu tenho pra falar. Xaverto. Explicar pra vocês também, rapaziada. Ó, tem o meu canal, tem o canal dele, tem o canal de todo de geral aí. Pegou uma parada lá, deu um medicamento dele lá. Você foi lá, botou o medicamento com a sua ave. Passou três, quatro dias, não viu o resultado, vai lá no meu canal, que você vai pegar um medicamento que eu usei. Isso aí, filho, esquece isso, esquece, esquece. Isso aí, sua ave não tá condicionada pra receber o medicamento. Entrou em muda. A gente não é veterinário, rapaziada. A gente simplesmente indica pra vocês o que dá certo na nossa ave. Já dá pra trompar. Na nossa ave, que você vai botar na sua, vai dar certo também. Entendeu? Pode ser que ela, ela entra em muda, pode ser que ela exploda. Canta mais, ou canta de menos. Entendeu? Ou vai manter o padrão. Vai manter o padrão. Isso aí, ó. A gente tem que ver isso aqui, ó. Veterinário, é pra cuidar de ave. Não tem condições. Espera. Junta um dinheirinho e leva. É melhor do que você pegar o seu passarinho, dar o medicamento e vir a óbito. Entendeu? A gente não é veterinário, né? É, isso aí. E outra coisa, Xavier. Como você falou, aí vai no seu canal lá. Galera, eu fiz um tratamento. Tratamento. É um tratamento. Fiz um tratamento durante seis dias e tal, 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 tal. Só que é o seguinte, galera. Esse tratamento é... A base de remédio não é só remédio, cara. Tem o pré-tratamento e o pós-tratamento, cara. Que é a alimentação. Que é a alimentação. Isso aí. De repente, você vê ela... Tem medicamento. Pela seis dias. Tu quer que no quinto dia a sua ave já tá lá, ó. Olha o que que acontece. A minha ave tá precisando daquilo ali. Minha ave tá... Tá mal. Não tá cantando. Não tá indo pro fundo da gaiola. Entendeu? Eu passei o medicamento. Fiz o medicamento certinho. A questão que... Sua ave tá cantando. Você quer que ela cante mais. Às vezes o limite da sua ave é tudo ali. Isso. E também. A ave tem limite. Tem limite. Isso aí é limitado. É igual a gente. Hoje a gente tá bem. Amanhã a gente pode tá mal. A ave não fala. Ela simplesmente mostra pra você o que ela tá sentindo. Você não tem afinidade com a sua ave. Como que ela não sabe... Tem alguns inscritos lá do canal. Até que é uma galera do grupo no montão de zapo. Do trigo. Cara. Às vezes é duas horas da tarde, pai. Três horas da tarde. E a galera manda lá. Pô, montanha. Pô. Cara, o que tá acontecendo? O trigo a vel começou cantando pra caramba. Agora não tá cantando legal. Cara. Calma aí. É 20, 24 horas. Não tá no mesmo ritmo. É igual o torneio. Tu chega no torneio. Tá, ó. Por que que os caras costumam deixar... Fazer a contagem pro finalzinho? Pra ver o sofá. A resistência tá suave. A resistência dos passagens. Entendeu? Então, pra pegar o tricapéu. De manhã cedo. É igual a galera também pegando já um gancho aqui. Ah, vou na casa do amigo pra pegar um passarinho dele lá. Pô, vai na minha casa de manhã. Tu vai na minha casa de manhã. Tu vai ver minha ave cantar, né? Até mesmo a ave que tá fraca de canto. Não tá aberta. Não tá pronta. De manhã ela vai cantar pro vestido dela. Cantar, cara. Entendeu? Então, se vai adquirir uma ave... Vai na parte da tarde. Então, ó. Leva no abaderno. Leva no torneio. Então, pra você ver também a fibra da ave. Eu tô pegando esse gancho aí, pai. Porque assim... Tem uma galera que tipo, acha que... Tipo, é igual... É máquina. O café é máquina. O tizil é máquina e tal. Então, voltando aqui de novo aqui. O tratamento vem acompanhado de alimentação também, galera. Não é só remédio, entendeu? Então, faz um processo que tem de fazer de cinco, dez, dez dias, quinze dias. Respeita a bula. Quatro gotas de alguma coisa. Se você der seis, não adianta que não vai antecipar a melhora da sua ave, não, mano. Você pode tá aí prolongando a doença da sua ave, cara. Medicamento? Fala pra você. Medicamento tem durabilidade. Não é que você botou agora que ele vai durar o dia todo não, filho. Colocou de manhã, meio-dia. Você pode trocar e botar ele de novo. É verdade. Porque a substância dele evapora. Evapora. Isso aí. Ué, no último vídeo que nós fizemos aqui, tu falou sobre isso aí, né, pai? Falamos. Pessoal, propriedade de remédio... Vamos dar exemplo aqui de ser humano e depois a gente volta lá pro passo. Quando você toma um remédio, você ingere, o efeito é quase que imediato. Porque já entra no seu corpo, vai digerir aquilo ali e as proteínas do seu corpo vai começar a circular em você. O pássaro, ele, no caso, tá tomando aquele medicamento. Mas ele já tá se dissipando quando você põe na água. Aí a pessoa acha que vai durar dois dias. A gente, vamos falar aqui, eu vou puxar aqui um pouquinho rapidinho pra Arão. Valeu, amigo. Arão, o ideal é você trocar todo dia. Mas você trocar todo dia. Você faz lá uma cápsula, no dia seguinte tem que substituir. Dá pra estender até dois? Pô, dá. Sendo que a propriedade do remédio já não é mais 100%. Ele vai caindo. Então, gente, a gente tem que entender isso. Medicamento, eu sou muito puxado pra esse lado. É quando o pássaro realmente precisa. Quando o pássaro precisa, você vê, caramba, por exemplo, um PS. O pássaro tá entrando no PTC, você vai esperar ele piorar? Não vai. Você vai esperar virar facão pra começar a entrar com um complexo de vitamínico pra ele se fortalecer? Porque provavelmente você tem grande chance de perder a ave. Você identificou o PS, já tem que remediar. Então, quando a gente fala de propriedade, o ideal é que seja feito todos os dias. Se você puder fazer duas vezes de manhã, dividiu ali o dia em 12 horas. Claro que você não vai trocar remédio meia-noite, mas 9 horas da manhã, 10 horas, 7 horas da noite, na hora de trocar e engapar pro pássaro dormir, já troca de novo, deixa o pássaro com o remédio de novo. No dia seguinte de manhã, joga fora, faz outro. Porque você mantém o teu pássaro sempre com a propriedade do remédio em 100% ou 85% a 100%. E aí a gente, voltando aqui rapidinho, da espirulina. O ideal da espirulina, gente, um quilo de farinhada, 20 gramas de espirulina pra cada quilo de farinhada, tá? Você dá ali, pegar uma colher, jogar na laranja, virar aquela laranja toda vez, banana passar, banana ficou preta, quase que, de tão verde que ficou. Gente, cortou um pedaço de maçã com o próprio açúcar da fruta, você toca somente na espirulina, eu falo isso pra todo mundo aqui, toca na espirulina e passa, e você passa de volta na fruta, sem ficar aquela coisa forte demais. Porque a gente, como a Montanha falou, Xavier, a espirulina, fogueia o seu pássaro. Ela é quente, por mais que seja uma alga marinha natural, ela é quente. Ela tem diversas propriedades. Ela é combate a peito seco, imunidade, ação prebiótica, plumas, plumagem, fogueia, e ajuda na situação de pássaro que tá com deficiência de proteína. Você pode usar de duas a três vezes por semana, no máximo. O ideal, duas vezes. Duas, estendendo no máximo três. Quando você vê que o seu pássaro mudou, você dá um tempo, intercala de 15, 15 dias. Não tem necessidade de você dar espirulina pro teu pássaro todo dia que vai cair pra repasse. Tudo demais faz mal, né, cara? A gente tava aqui pra... Na natureza, o bicho nem precisa. Não precisa, porque o pássaro come só o quê? Fruta, folha, porque ele sabe o que é bom. E a gente fala muito da vitamina E aqui, rapidinho. A gente quer dar uma vitamina E pro pássaro. O pássaro vai cantar mais, o pássaro vai cantar mais. Gente, põe isso na cabeça de vocês. Nenhum pássaro vai ganhar mais fibra com remédio. A fibra, o pássaro não ganha com medicamento. A fibra, o pássaro já tem por ele só. Então, o que vai acontecer, você entrar com um estimulante, é que o pássaro vai tá um pouco... vai tá mais elétrico, vamos dizer assim. Ele consegue desenvolver o que ele faz com um prazo de tempo mais curto. Ele vai desenvolver mais rápido naquele período de tempo. Mas depois ele vai voltar pra normalidade dele. Não é porque o teu pássaro, o pássaro do chaveiro dá 310, 350 cantos, vamos dar um exemplo aqui. Ele vai dar 400, isso não vai acontecer nunca. Entendeu? É o dia do passarinho. O dia que ele quiser cantar, ele vai cantar. O dia que ele quiser cantar, ele vai cantar. Isso, é verdade. E aí tem como evitar, porque evitar é o passarinho ficar doente, o passarinho ficar cantando menos. Bons tratos, bons resultados. Vamos ensinar a cabeça do outro aí. Bons tratos, bons resultados. Não adianta vocês comprarem uma alimentação de má qualidade que vai fazer o seu passarinho cantar bem. Seu passarinho ficar forte, não. Não vai, não. Tem que ter alimentação de boa qualidade. A gente não gosta de comer bem? Não é? Exatamente. A qualidade falou com o pai, mano. Toma aí, mano. Gente, a gente aqui, nós temos rações, temos alguma coisa de acessórios. A gente tá cada dia expandindo um pouquinho, conforme Deus quer e permite. Mas nós somos uma loja voltada pra criador de pássaro. Nós temos de tudo um pouco pra você, criador. Loja atualizada. Loja tá atualizada e se atualizando. A galera chega aqui e quer comprar um alfixe, mas aí já olha e tem aquilo ali. E tem aquilo lá, pô. E o que mais fala é que, poxa, chega aqui, eu não sei o que eu levo. A gente tinha há pouco tempo atrás 100 opções de mistura e semente de primeira linha. Hoje nós já estamos com 165 opções. De primeira linha pra pássaro. É o logo da empresa. O seu pássaro merece o melhor. E pra melhor você encontra aqui. Romano Montanha, pra gente não alongar, pô, satisfação. Pô, satisfação é minha. Chegar aqui. Mano Xavier, pô, hoje. É o que eu falo, galera. Eu sou criador de conteúdo, vamos falar assim no YouTube, só que eu sou também seguidores da galera, mano. Sou inscrito também. Esse cara aqui, ó. Quem não sabe também, eu gosto de tizinho, vou tirar uns filhotinhos em casa, não sou reprodutor grande. Mas eu sempre curto o cara aí. E tipo assim, eu entrei e encontrei em contato com ele e de repente fazia um vídeo, não foi preciso, mesmo aqui na loja do Pai. Ninguém marcou nada. Ninguém marcou nada. O amigo Xavier tá pra vir sábado, quinta, sexta, sábado. Na correria. Na segunda aí, na correria lá com o salão dele. Então, rapaziada, hoje foi esse encontro aqui de gigante, sem eu estar no meio dos dois aqui. A gente só tá aqui batendo um papo. E surgiu esse assunto que nós começamos aí no início. E a gente falou, vamos fazer esse vídeo e vamos jogar lá. Então, rapaziada. O quê? Opa. É assim mesmo, rapaziada. Aqui é a loja, funciona desse jeito. Então, rapaziada, a gente tá aqui dando experiência de manejo que nós fazemos. Pô, chegamos aqui, chamou que mais ou menos uma hora, falando de manejo do início ao fim, né? E sai, sai natural. Sai natural, sai natural. O parceiro ali que tá gravando, o amigo Mike, também é criador, reprodutor. Aí a gente tem sucesso. Pô, esse ano, só pra gente emendar um pouquinho aqui, esse ano tá difícil. Não tem um criador que, com certeza, não tá tendo dificuldade de reprodução esse ano. Muito, muito. Esse ano, é feno matando filhote, jogando ovo pra fora, macho que já é casado, não tá aceitando a fêmea. Aí tem mágica. Não tem mágica, gente. Ué, aqui rapidinho, aproveitando, eu tava até falando com ele aqui. Paiva, eu fiz um vídeo pra poder deixar lá, homologado pro Ibama, porque eles atrasaram a entrega de anilha de geral. Sim, entendeu? Então, tipo assim, tem alguns filhotes que tá pra nascer. Só que eu fiz um vídeo lá ontem, mostrando. Cara, eu tenho 11 ovos, cara. Eu tenho 5 fêmeas chocando lá, e 4 dela lá, totalizando 11 ovos que eu fiz a ovoscopia, tudo vazio. 11 ovos vazio, cara. E tem que dar mais cimento agora, né? E eu fico... Não, tipo assim, não chegou as anilhas. Não chegou as anilhas lá. Os ovos tão vazios. Menos mal. Só que, tipo assim, aí você vê, pô, o cara é reprodutor, o cara tem canal e, pô... E a ave dele dá ruim, dá ruim, cara. São 11 ovos que eu tenho lá. Tem 3 fêmeas lá com... Chocando 3 ovos e uma ave chocando 2 ovos, cara. Eu vou retirar eles. Aí muita gente fala assim, pô, tem passarinho desanilhado aí. Mas a culpa não é nossa não, rapaz. É. É nossa não, é. A primeira vez passarinar isso, sua anilha chega meses depois quando você vai anilhar o passarinho. É verdade. Me fala. Ué, eu paguei o frete de Sedex, pegando aqui. Não, eu paguei o frete de Sedex. Eu pedi, foi 16 anilhas. Anilhas de 4 fêmeas. O que acontece? Bateu, aí deu lá como remetente e recusou. Que foi o Ibama. Aí voltou pra São Paulo de novo. Eu liguei pra lá e estão lá esperando a autorização do Ibama pra poder entregar a anilha da galera daqui do Rio de Janeiro. Entendeu? Mas fazer o quê, né? É isso aí, galera. Então, rapaziada, você que é criador, que curte montanha, que curte o Xaverto, dá uma entrada lá no canal de ambos, pô, dá aquele like, compartilha, pô, lança no seu estado o vídeo. Vamos fazer esse vídeo bombar que os dois são parceiros pra caramba, são criador, são refugiados do Xaverto, tá lá terminando... Já acabou, Xaverto? Terminando. Tá quase pronto o criatório. Quem quiser conhecer, daqui um dia vai estar pronto. A gente... O dinheiro tá difícil. Tá ruim, tá ruim. A gente vai indo pelas beiradas devagarzinho. Mas, graças a Deus, tá todo mundo caminhando bem. Dificuldade, rapaziada, a gente encontra todo ano. Todo lugar, todo ano. E a gente não pode desistir, porque criar pássaro não é pra qualquer um. Não é não. Não é pra qualquer um. É pra quem gosta. É pra quem gosta. Você cuidar bem de um pássaro, de cativeiro, você tem que oferecer o melhor, ter trato e ter cuidado pra você ter sucesso. Então, rapaziada, criar e preservar. E como a gente fala, cuida, cuida e cuida. E obrigado aí você. Mais uma aula de alimentação. O amigo aqui, ele não é apenas lojista. O cara é criador também. Entendeu? E dá uma aula aí. Do nada, dá mais uma aula pra gente de alimentação aí. E se for ligar os fatos, tudo que tu fala, realmente é verdade mesmo. Entendeu? Porque ao invés de a gente chegar aqui, ô, Xavier, ele tá fazendo um vídeo, ah, só pro cara vender na loja dele. Só porque os caras usam. Não, cara. Se você for ligar uma coisa na outra, é tudo verdade mesmo. Tem uma live que nós fizemos sobre alimentação e ficamos uma hora e vinte em pé aqui fazendo a live. Eu acho que todos os criadores, não é porque tá no meu YouTube, porque é a loja dele, teria que ver o vídeo, cara. Entendeu? Sobre as alimentações, sobre o que faz bom, o que não faz bom. É igual tem gente que às vezes não usa, ah, não vou usar mix semento que é muito corante. Pô, cara, se você for levar em relação de química e corante, de ração, de estrusada, um monte de coisa. A maioria tem. Você não vai usar nada, pô. Só pra gente alongar um pouquinho mais o vídeo, de Xavec e Montanha. Ontem, a loja abre o domingo, rapaz, eu tinha oito às duas, tá? Teve um cliente que veio de Petrópolis, ele não é de Petrópolis, ele é de Maricá, se eu não tô enganado, eu não tava na loja, tava só a minha esposa, minha esposa que o atendeu, e ele me ligou hoje, mas eu ocupado aqui na correria, igual cinco vezes, minha esposa, pô, tem uma parte ligando, eu acho que é de Maricá, alguma coisa assim, deixa eu lembrar o nome dele aqui, pra poder falar o nome dele, que eu vou passar esse vídeo pra ele. gente finíssima, a gente ficou. Eu vou mostrar aqui, pros amigos aqui ver. Só um instantinho, acho que esse é o nome aqui, ó. Pô, rapaz, agora não lembro. É muita gente. É muita gente, mas eu acho que esse número não, não é esse número aqui, não é. Pô, como é que é o nome lá do amigo que te ligou? Não sei. É esse o número aqui, 24, Alex, ele esteve na loja ontem, não é daqui, da região dos lagos, se eu não tô enganado. Alex, estamos falando de você aqui, meu parceiro, só pra gente pegar o que a gente conversou hoje, foi quase, falei tudo, não falei o tempo, nós ficamos em ligação. Ele me ligou pra, falar alguma, ficamos meia hora no telefone, 32 minutos, em ligação. E aí, rapaziada, ele me ligou, ele queria vir na loja conhecer a linha Asa Trópica, Silvestre, Natural e Frutas. E ele é, tem um criatório, é reprodutor, e tá tendo dificuldade, ó, isso aqui a gente pode falar, isso aqui vai gerar uma polêmica danada. Ele me falou que não, o passarinho dele comia no Trópica, e agora tá fazendo uma cama de no Trópica no fundo da gaiola. E aí, o que que vocês acham? A no Trópica quer uma qualidade? Claro que não. O padrão continua, mas o pássaro não quer mais. Parou de aceitar a no Trópica. Aí ele se liga no fator de proteínas. A proteína que a mistura tem. A gente pegando aqui, falando da Selecta, ele levou Selecta, Selecta natural e frutas. A propriedade de proteína da Selecta é 16% de proteína se não tem nada. Deixa eu pegar aqui pra gente não falar besteira. A gente tá falando da Selecta natural, tá? Fator de proteína, ó, perdão, 18% de proteína a Selecta tem, a natural, a Selecta natural, 18% de proteína. Aí ele, poxa, pai, eu queria saber de você sobre a asa trópica da linha asa nut. Aí eu falei, poxa, rapaz, ele olhou e me ligou e a gente confirmou e já sei o fator de proteína que é 12% a 14% de proteína. Ele, poxa, rapaz, mas meu pássaro vai cair o rendimento? Aí eu falei, não. Pô, rapaz, mas é 12% e 14%. 14% não era ideal estar ali em diante? Eu falei, não. E o complemento desses 12% pra bater os 100% de proteína, aminoácidos que a farinhada ou a extrusada tem pra bater os 100%. É um fator de cálcio elevado que vai fazer o mínimo de proteína ser atingido. Aí a gente pega um gancho aqui, igual a Montanha costuma falar, como é que a gente sabe que uma ração, a pessoa, a fábrica quer elevar o fator de proteína pro seu pássaro? Ele pega lá uma ração, bota 24% de proteína, mas quando você vai olhar a composição básica, é ave penas e vísceras de aves, que é a proteína que eleva a proteína da ração, mas quando o cão, no caso, absorve aquilo ali, não vai mudar nada, é só pra constar na ração que tem aquele fator de proteína, mas a proteína que tá lá, que é a vísceras de aves e penas, que é resíduos, eles botam só pra aumentar o terror de proteína, mas não vale porcaria nenhuma, o cachorro vai comer aquilo ali e vai tudo embora, é só pra levar, o cachorro não vai digerir aquilo, aí a gente voltando aqui pra asatrópica, a proteína é de alta qualidade, então, ela tem até um teor menor do que essa eletroalvaninotrópica, mas o fator de proteína é de ótima qualidade, eu vendo ela aqui, eu tenho uma aceitação de quase 100% de pássaros, todo mundo que leva, volta, o cara, o pássaro, não para de comer, não quer comer, o pássaro, tem um que vai 90% vai pegar até, o 100% não vai pegar, não tem jeito, aí ele falou, da SIR 240 que a aceitação é quase que 100%, falou, pai, o pássaro não quer comer, joga fora, e eu tive um caso aqui no sábado de um cliente meu, eu até postei lá no grupo, não sei se tu viu, não sei se tu viu, montanha, eu tirando a foto da SIR 240 dele com formas irregulares, sem cor, e de um dia para o outro uma murcha, olha aí, falsificada, cara, falsificada, porque a SIR não é assim, um lote, com certeza, falsificada, ele pagou 42 reais na garrafinha, 42 reais, eu botei praticamente 300 gramas, a garrafinha 325, quase que encheu a garrafinha dele por 22 reais e 50 centavos, aí ele falou, caraca, rapaz, é realmente diferente, então gente, só para a gente encerrar o vídeo para não alongar mais, é o que você oferece para o seu pássaro que vai fazer a diferença, a mistura que eu tenho aqui do Mano Xavier, a mistura do astro, eu vendo quase que 100% de aceitação, eu fiquei sem um tempo ter ela aqui, o pessoal ficou, cadê, 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 eu falei, calma, o Xavier está enrolado, está resolvendo as coisas, está sem tempo de fazer, eu tenho uma aceitação dela de quase 100%, é excepcional, mas é o que? CC 2030, é só coisa top, CC 2030, Alpiste Limpo, Sopra Selecionado, que eu trabalho aqui, eu só trabalho, o Guesso Alpiste, da empresa Pilates, que é excepcional, País Salmão, Paísso Verde, Paísso Vermelho, Milhete, Farinhada de Ovos da Pilates, que é outra excepcional, então, é na LIT, né, o Xavier, na LIT, e o restante, a gente não vai falar, o que é, pode ficar falando o segredo, né, então, já contou quase tudo, cara, tem mais coisa, a gente tem mais etapas, então, rapaziada, oferece o melhor para o seu pássaro, com certeza, o seu pássaro, vai dar o melhor dele, para você, e você vai ter sucesso, beleza? Beleza, pô, mais uma aula, rapaziada, mano montanha, mano chapéu, rapaziada, aparece aqui, mas vira ao contrário, para a gente encerrar com você, no vídeo, vai, 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 vai montanha, valeu galera, valeu rapaziada, estamos juntos, falou, pô, ficou top esse vídeo, tchau, 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 Obrigado.